Música Música E o Senhor 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 O segredo da república É a voz de me contou A voz do sentimento Uma garota de luz E o Senhor O Senhor O infinito O tradeiro que nos sonhos É o desvito E a canta do ar E o Senhor E a canta do ar E a canta do ar E a canta do ar E o Senhor 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 E aí